Italiana, mas que fala português como gente grande. Fala, não é? Sim, claro que fala. Vamos lá, Chiara Tivello! Muito obrigado, obrigado pelo CD. Obrigada pelo convite. Mas quanto sei bela, manate, que bela dona, que bela fêmea. Dime, você é italiana, mora no Brasil, conta um pouquinho como se desenrola a sua vida. Eu sou italiana, mas mudei para os Estados Unidos com 18 anos, para desenvolver a música em mim. E vim para o Brasil no 2008, acabei um namoro e fugi, fugi de Nova York. Era um americano? Não, é um músico árabe, um violinista. Violinista árabe? Isso é muito chique, muito sofisticado. E, nada, liguei para o meu amigo Daniel Jubim e ele falou, vem para cá, vem para o Rio, vem para o Rio. Aí, no dia seguinte, comprei uma passagem, vim para o Rio. E ficou quanto tempo? Fiquei 20 dias, a primeira vez. Mas foi levada numa festa maravilhosa, um sarau, e com muitos músicos, muitos artistas, conheci muitas pessoas. Eu já tinha uma grande paixão para a música brasileira, já faz muito tempo, desde que... Mas você nunca tinha vindo, foi a primeira vez que você... Não, exatamente. Eu vim para São Paulo uma vez, faz muito tempo, com 20 anos, fazer uma pequena temporada na noite, cantando os standards. Mas depois, voltei para Nova York, nunca tinha vindo para o Rio. Você canta e toca, né? E esse CD, é o primeiro CD, não? É o terceiro, esse é o terceiro lado. Esse é o terceiro, essa foto é ótima também, as duas, moça linda. Kiara, e quando é que você ficou mais tempo no Brasil? Porque você fala um português impecável, como é que é essa história? Ah, verdadeiramente, o meu maior professor de português foi Tom Jobim, e as músicas dele. Aprendi muitas letras e depois o sentido, né? Isso quando tinha 19 anos. Mas você já chegou falando português, praticamente? Não, foi assim, depois que eu cheguei no Brasil, eu comecei a ter pequenas revelações que vinham de letras, sei lá, eu e você nos dois. Sozinhos nascebaram a meia-lui, isso aí, todos os pedaços de canções viraram conversa, na necessidade de falar, né? Com alguém, que não falasse inglês direitinho, assim. E aí comecei a aprender um pouco mais, uma frase aqui, uma frase lá, e desenvolver mais, melhor o idioma português. No começo você falava, era uma poesia romântica o tempo todo, o seu diálogo, né? Isso, italiana, só romântica. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Eu sem você. Sim. Enfim. E você agora, hoje em dia, você mora aonde? Mora nos Estados Unidos? Eu não sei onde eu moro. É, já, é a tradução do igual que a Ema, é por isso que eu moro na areia, enfim. Eu moro onde eu estou bem, ou seja, eu tenho uma casa em Nova York, estou lançando disco na Itália e no Brasil. E agora vai ser lançado também em Nova York, depois em outros países. Eu vou entre esse triângulo, entre Roma, Rio e Nova York. Roma, Rio e Nova York. Você, na Itália, nasceu aonde na Itália? Eu nasci em Roma, mas meu pai é siciliano. Que beleza, isso é uma mistura maravilhosa. Romana, da Trastevere próprio, fala aquele romano bem, italiano bem, a la romana. E você faz, você como boa italiana, faz uma boa massa al dente, um bom... Claro, a dente é fundamental. Nunca olhar para o tempo de cultura, sabe? O tempo de cultura. Quando eles falam 13 minutos, desde os 10, tem que estar ligadíssimo, experimentar. Porque senão não... Vira pasta no nosso sentido. Vira pasta de dente. É um macarrão para escovar os dentes. Você passa, bichete e já está pronto. Ah, quem foi a primeira... Qual foi a primeira pessoa que descobriu esse seu talento? Ah, foi a minha avó, Bianca. Ela... Bom, eu passava muito tempo com ela. Muitos fins de semana e muito tempo. Era uma criança muito... Agitada. Agitada. Exuberante. Um pouco, sabe, assim, muita energia. Energia demais para o meu corpo. Aí, ela tinha um piano... Isso é difícil de acreditar. Por quê? Porque tem uma energia demais para o seu corpo. Com esse corpo que você tem, é muito difícil. Obrigada. Que seja demais. Mas, enfim, aí... Pois é, não. Eu passava muito tempo com ela e ela tinha um piano que era da bisavó dela. A minha avó é Pugliese, da Puglia, Bari, sabe? É o salto da Itália. É... Nada, ela... E ela tocava piano? Ela tocava, sabe? Uma coisa só de educação. E em algumas famílias, sempre... Na formação. Ela me contava sempre a história que ela... Para estudar postura, ela tinha que colocar um livro assim e tocar piano assim, sabe? Para postura. Obviamente, muita coisa, né? Você também faz isso hoje? Nada. Nada. Nada disso. Uma coisa ou outra? É... Ela tinha um piano e no dia que eu passava com ela, ela me falava... Eu tinha dois, três anos. Ela me falava... Cara, adesso vai a sonare. Aí eu ia para o piano, pequena, nem alcançava o banquinho. Ela me ajudava. Mas, então, nem pensava. Nem pensava. E eu sentava lá e eu não sabia nada do instrumento. Tanto que eu tinha medo dos taços pretos, né? Eu gostava só dos taços brancos. Eu inventava melodias e coisas. E ela me ensinou umas coisinhas. Depois, eu tirava tudo de ouvido. Primeiro, só dó maior, né? No começo, só... Primeiro, só dó maior. Só tudo branco, tudo branco. E depois, eu comecei a tirar umas músicas. E ela me ensinava umas musiquinhas, mas não muito importantes, assim. Era só para desenvolver uma relação com o instrumento, né? E o curioso é o seguinte. Tocava só nas brancas. A sua avó era... Bianca. E você é Chiara. Exatamente. E a outra avó, Lucia. Quer dizer, branca, clara e luz. E quando é que você começou a tocar nas pretas também? Com que idade? Deixa eu pensar. Você não lembra? Eu também vim de branco em sua homenagem. Não, eu comecei a tocar nas pretas quando eu comecei a estudar standards. Quando eu, já com 15 anos, eu precisava de um instrumento para aprender canções do jazz e da música. Você é muito jazeira, né? Muito jazista, o que eu acho ótimo. E tem uma música, eu vou pedir até uma palhinha, que é uma música que eu adoro, que é uma música, aliás, que rompeu fronteiras até durante as duas guerras mundiais, que é o Lili Marlene. Sim. Agora, não esperem uma grande orquestração, porque essa foi a primeira melodia que a minha avó me ensinou. Então, a gente vai fazer assim. Não, mas ela nem precisa. Não, mas ela nem precisa. Essa era a primeira melodia. Eu até, quando eu até fico com essa lembrança de criança, né? Dos dedinhos, uma mão só, timidamente assim, passando os mesmos erros. E você cantava enquanto... Não, não, não. Só tocava. Só brincava com os taços brancos, assim. Durante quantos anos você tocou esse Lili Marlene infernizando a vizinhança? Só com os dedinhos. Você conheceu, tinha três anos, é isso? Sim, mas isso eu tirava. E sabe o quê? Eu escutei a versão da Marlene Dietrich, né? Que é maravilhosa, incrível. Ela é uma artista incrível. E ela cantava em outro tom. Só que, obviamente, para ser tudo mais fácil, não tá seus brancos, a minha avó me ensinou aqui. Eu repetia isso. Era uma das coisinhas. Depois, o resto era toda a improvisação. Toda coisa que eu imaginava que era grande compositor aí. Três anos, quatro anos. Não sabia fazer nada. Você sabe que quando a Marlene Dietrich fez show no Brasil, ela encerrava o show cantando O Luar do Sertão, em português, com aquela voz. E era uma coisa tão pessoal. Inclusive, tem num CD, eu até tenho essa gravação, porque ela colocou isso num dos CDs que ela canta, músicas internacionais, com aquela voz profunda. E ficava uma coisa linda. Mas vamos ouvir você um pouquinho o que a gente pode... What are you doing with the rest of your life? Essa é uma música que foi muito importante, porque é a música que me levou nos Estados Unidos. Eu fiz uma audição para uma escola que se chama Berkeley, College of Music. Sim, sim. Que é onde? Berkeley é onde? É, Boston. O nosso maestro estudou em Berkeley, não foi? Sim. Sim, estudei em Berkeley, em Boston. Ah, é? Massachusetts, isso. Sim, sim. Você vê? Não adiantou muito, mas... Não, foi. É, maestra é um craque. Essa foi a canção que eu cantei na audição para a Bolsa de Estudiantes. Eu tinha 17 anos, nem tinha falado nada para os meus pais. Eu fui em Perú, já, onde tinha um curso para recolher estudiantes nessa escola. E eu lembro que eu preparei essa canção sem verdadeiramente saber que era um momento profético, né, porque um título assim, What Are You Doing The Rest Of Your Life, é muita coisa, né? É, tem muita coisa a ver, inclusive. Exatamente. Vamos ouvir, toca um pouquinho para a gente subir. É, tem muita coisa, né? Vamos ouvir, toca um pouquinho para a gente subir. É, tem muita coisa, né? É, tem muita coisa, né? Estamos ouvir, toca um pouquinho para a gente subir. Então, vamos ouvir, toca um pouquinho para a gente subir. In the times of our days Of beginning and With me I want to see Your face In any kind of light In fields of dawn And forests of night And when you stand Before the candles on the cake Oh, let me be the one To hear the silent wish You make Aplausos 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 Passou direto Passou direto Passei, tinha 16 anos Nem sabia o que eu estava cantando Sabe quando você é jovem Não se dá conta da letra Verdade Aí passei Da junção Falei com meu pai Voltei para Roma E falei para ele E o Menevado Eu falei Papai, eu ganhei uma bolsa de estudiante Onde? Em Boston Em Boston E ele Eu falei Vou terminar o colégio E eu vou Mas eu vou voltar Vou voltar Não, ele falou Bom, mas você vai voltar para fazer a faculdade Eu vou Eu falei Claro, vou voltar Com certeza A gente mente muito, né? Para pai, para mãe Volto Claro Não, eu pensei Olha, eu vou Se eu não gostar No mínimo Eu aprendi um pouco de inglês Sabe? Eu pensava assim Ok, produtivo Vou aprender um pouco de inglês E se não gostar Eu volto Mas eu sentia que eu ia gostar Você fala, né? De inglês Você canta Sem o menor sotaque Italiano Nada Em inglês Perfeito Mas eu queria ouvir você cantando E tocando também Uma música italiana Que é um clássico, não é? Eu que amo o solote? Sim Podemos? Sim Você procurou uma coisa qualquer Embaixo do piano O que que é? Eu queria um pouquinho de água 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 Ah, é? Um pouco de água Grazie Pronto Tá aí Epa, grazie mesmo Agora, você foi procurar água Embaixo do piano Que não Tá tendo um enchente aqui na área do Tietê Será que... É o pianista sul oceano? É Pois é Só falta ele balançar Pode deixar Deixa aqui em cima do piano Deixa em cima do piano Pronto Tá sempre Sempre pronto Eu que amo o soloteio Eu toco no violão Então vou... Tá aí o violão? O monsieur Alex É? Violão s'il vous plaît Olha aí Tá aqui comigo Foi chamado em francês, o Alexis O que ela falou Olha só S'il vous plaît, Alex Que bonito Amém Merci Merci Tchau 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 Tchau